Você tem certeza que você não vai? Como é que é? Não, eu tô falando que não tem. Eu não vou, como é que é? Fala de novo. Fala de novo, eu não vou. Cadê o papel que você tem lá que você falou? Eu não faz nada, meu senhor. Qual é o papel que você tem lá do documento? Não, não tá aqui não. Ah, não tá aqui não. Eu deixo em casa pra não perder. Fala baixo, Zé. Quantos uns 5,7 você tem, filho? Um só. Um só aqui, uns 5,7 de quê? Aqui do restaurante, nos 18 aqui. E você falou que ainda dá um ano. É, um ano e três meses. Eu fiquei só quatro meses, dois dias. E tirei o S na rua. O S na rua? É. Saber que você é esse mesmo cara que você tá falando. Ah, eu cantei não. É só se eu levar você pra delegacia e a gente bater um piano lá pra saber que é você. E eu sei que se chegar lá e fizer isso aí, vai ter coisa que não vai ser legal. Não, não vai ter nada não. Vamos lá então? Se a gente for lá, sem problema. Você tem certeza que você não vai? Como é que é? Não, eu tô falando que eu não tenho. Eu não vou? Como é que é? Fala de novo. Fala de novo, eu não vou. Fala de novo, eu não vou. Vamos lá então? Ou vai atrasar o seu lado se for lá? Não, vai atrasar o meu lado. Então vamos lá, filho? Vamos lá. Então.